O crime foi registrado por câmeras de segurança. O rapaz que aparece nessas imagens está furtando uma caixa com equipamentos deste estabelecimento comercial, localizado no bairro São José, zona leste de Manaus. Esse furto aconteceu na tarde do último sábado. Os proprietários do estabelecimento comercial estavam fazendo uma confraternização em família. Foi quando o criminoso apareceu e fez a festa. O que tinha dentro daquela caixa? O que ele acabou roubando aqui do local? Compressor, transformador de energia, pistola de grampo, balões ou inflador. Prejuízo estimado em quanto? Em 700 reais. Agora vocês tinham encomendas também, vocês tinham que entregar o material e agora vão encontrar dificuldade para trabalhar por conta disso. Exatamente, exatamente isso mesmo. Como foi que vocês descobriram, deram falta aí de todo esse equipamento? Foi o proprietário que veio olhar aqui e o portão estava aberto, escancarado. E a gente não deixa assim, a gente deixa na corrente. Aí quando a gente foi olhar, meu marido veio olhar tudinho, que a gente ia sair, fechou e depois veio falar para ele, porque ele tinha deixado aberto. Aí ele foi procurar as coisas e tinham sumido. Após furtar os equipamentos, o criminoso sai do local tranquilamente, para não levantar suspeitas. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas o criminoso não foi localizado. Esse furto não foi um caso isolado. Os moradores do bairro do São José estão sofrendo com a criminalidade diariamente e por conta disso já estão providenciando a própria segurança. Eu consigo perceber que aqui o seu comércio, o senhor atende o pessoal somente por conta, aqui pela grade, né? Tudo pela grade. A gente fica preso e os malandros soltos, né? Aí não tem segurança nenhuma na rua. Contador de água, estão começando a roubar muito para cá. Aquele hidrômetro, né? Por isso que eu ponho aí, ó. Tem umas pedras bem ali para eles não enxergarem. Ah, olha só. Aqui no contador do rapaz, ele colocou umas pedras para esconder, para ninguém levar o seu contador. Rapaz, quer dizer que a situação está feia mesmo aqui, né? Está feio, feio, feio. Faz muito tempo que a gente está passando por isso. A polícia, não diz assim, que não passa, né? A polícia comunitária. Eu acho que é aquele verdinho, né? Uma vez ou outra. Uma vez ou outra. E se a gente ligar, eles não vêm. Enquanto o poder público não garante a proteção e a segurança desses moradores, o que fica é o sentimento de impotência. A sensação que fica para vocês moradores com essa situação? A gente ficou com medo, né? Porque agora, semana passada, já assaltaram minha cunhada ali na esquina, ali na outra rua da esquina. E agora é isso, a gente fica com medo.